Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje vou trazer uma sugestão para vocês de como fazer uma lembrancinha de páscoa utilizando apenas esse balão, o barbante e qualquer potinho que você tiver aí na sua casa. E se você ainda não é inscrito no meu canal não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? E para começar o nosso vídeo a sugestão que eu tenho para vocês é começar segurando aqui a pontinha do barbante e circulando na bexiga toda e depois você passar cola por cima de tudo, ela segura tá vendo? Olha não tem problema nenhum se você quiser fazer assim e por último você passar cola ou então você já deixar o seu barbante no molho olha aqui tá vendo? Com água e cola tá vendo? Eu preferi fazer assim mas eu já fiz desse outro jeito e dá certo também tá? Então fica a seu critério. Como eu já deixei aqui de molho eu vou fazer com essa que tá aqui. Então eu vou pegar aqui a pontinha, vou segurar com meu dedo e vou circular o barbante no balão todinho olha. Não tem o formato certo você pode circular da maneira que você quiser vai ficar legal, o resultado final sempre fica bom. Olha eu vou ficar circulando ela todinha. Pronto olha já envolvi a bexiga toda com a corda, agora o restante da cola que sobrou eu vou jogar aqui em cima e vou colocar ela para secar vou deixar pendurada, deixa eu pegar o pincel aqui para espalhar a cola, vou deixar ela secando e já volto com vocês. Enquanto meu balão vai secando eu vou fazer a base dele. Eu vou fazer com esse potinho aqui que eu comprei pão de queijo e eu sempre gosto de reciclar tudo né achei que uma hora eu ia utilizar ele para fazer alguma coisa mas se você não tiver um potinho igual a esse você tiver algum outro tipo de pote pode ser quadrado também a base do balão tá gente não precisa ser redonda não eu tô usando esse daqui que é o que eu tenho mas você pode usar o que você tiver na sua casa ok então aqui eu vou forrar a parte de dentro eu vou forrar com juta né eu usei o barbante azul se você quiser fazer uma estampinha combinando com a cor do barbante também fica super legal mas eu vou usar a juta mesmo então eu vou colar com a cola quente e aí e aí e aí Pronto, olha só como ficou, deixei essa sobra aqui do lado de fora para ficar esse acabamento certinho, mas depois eu vou revestir todo ele com o barbante azul. Agora, para fazer a parte de dentro, eu circulei aqui no EVA o tamanho do fundo do meu potinho e vou cobrir com a juta. Se você não tiver o EVA, você também pode fazer com um papelão, ok? Então aqui eu vou fazer um pique em volta, todinho aqui, e depois eu vou virar e colar com a cola quente. Forrei meu círculo, agora eu vou colar aqui dentro. Fundo colado, agora eu vou começar a revestir o meu potinho com o barbante azul. Vou dar um pingo aqui com a cola quente e vou circular ele todinho. Pronto, já passei o barbante aqui em volta tudo. Vocês viram que eu só dei um pique com a cola quente para segurar o barbante. Depois eu continuei com a cola fria de silicone e fui passando em volta sem a necessidade de passar cola, mas depois vocês podem aplicar a cola branca aqui por cima para impermeabilizar ou passar o verniz geral, ok? Então agora, para fazer um acabamento aqui na parte de cima, eu vou colocar essa trança aqui. Gente, essa trança eu fiz com barbante mesmo. Como ele é fino, eu fiz três, tá vendo aqui, olha? Três partes dessa, emendei, dei um nó e comecei a trançar, porque eu queria mais grosso, tá? Se você for fazer aquele algodão cru, já tem trançado, né? Esse azul eu não tinha, então eu decidi eu mesmo fazer para ficar com acabamento legal. E vou colar aqui com a cola de silicone. Pronto, olha, já colei a trança aqui em volta. Se você quiser colocar um detalhe de renda aqui também, você pode colocar, tá? Os acabamentos ficam a seu gosto, usa a sua criatividade. Lembrando que o barbante, gente, você encontra nesses armarinhos, né? Por aí, a maioria tem barbante. Eu não lembro o número desse daqui, mas eu vou ver direitinho, depois eu coloco no box de informações para vocês. Mas é um barbante fino comum, olha, tá vendo a espessura dele? Se você tiver lã, se você tiver corda de sisal, qualquer tipo de barbante você pode usar, tá bom? Para fazer aqui a base, para segurar a minha bexiga, eu vou precisar de quatro palitos desse. Esse é um palito de churrasco, ele tem 18 centímetros. Eu já deixei forrado aqui, olha, três, e vou fazer esse daqui junto com vocês. Pronto, olha, aqui tá os quatro palitos que eu passei o barbante. Agora eu vou posicionar eles aqui dentro. Vou colocar um de frente com o outro, passar a cola quente. Pronto, olha, os palitos já estão colados. Agora o próximo passo é encaixar a bexiga. Olha só, eu já tirei a bexiga daqui de dentro. Aquele que eu fiz com vocês no começo do vídeo ainda não deu tempo de secar. Eu deixei essa peça aqui pronta, mas até o término do vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para tirar a bexiga. Ela vai murchando sozinha, começa a estalar todinha e depois só é você puxar aqui, ó, pela parte de baixo. Tá bom? Eu quero mostrar esse processo para vocês que eu acho importante. Mas enquanto isso, né, para não atrasar aqui o andamento do vídeo, eu vou encaixar essa daqui que eu já deixei pronta. Então você posiciona aqui, olha, a sua bexiga e vamos passando a cola quente no palito para fixar aqui nela. E olha só como está ficando o meu balãozinho, gente. Que coisa linda, né? Agora eu já deixei aqui pronto, olha, os próximos passos, mas vou mostrar para vocês como que eu fiz. Eu peguei a fita aqui de cetim, tirei a medida de um palito até o outro, aqui assim, olha, daqui aqui e a mesma coisa desse lado, daqui aqui e depois dando a volta nele aqui todinho. Eu fiz em duas cores, eu fiz azul com branco, então eu peguei a fita azul mais larga, passei a cola de silicone aqui e coloquei a branca no meio, tá bom? Então agora eu vou começar a colagem. Então eu vou dar um pique de cola quente aqui e encaixar minha fita aqui. Colar aqui também. Vou fazer a mesma coisa de uma ponta à outra aqui. E por último, vou colar essa fita aqui emendando um palito no outro, ok? E olha só como ficou. E agora para finalizar, eu vou colocar um lacinho em cada palito aqui, ok? Lacinhos colados, se você quiser deixar só assim, pode deixar, já está muito bonito. Mas eu vou colocar um coraçãozinho dentro de cada lacinho, olha, tá vendo? Esses coraçõezinhos aqui, eu fiz com biscuit. Vou colar com a cola de silicone. Como eu havia falado para vocês que eu ia mostrar, né? A bexiga, depois que ela estivesse seca, as cordas, né? Olha aqui, ela já está seca, está bem durinha. Geralmente ela murcha sozinha, mas para não demorar muito para prolongar o vídeo, eu vou estourar ela. Ela está dando uns estalinhos aqui, mas por causa do barulho ambiente não dá muito para ouvir. Mas eu vou estourar ela para vocês verem. Olha só, está vendo? Aí aqui, você puxa aqui, ó, pelo buraquinho. A mesma coisa essa que ficou presa aqui, você vai futucando ela até ela cair. Pega um palito, olha. Olha, está vendo, gente? Ela fica durinha, não tem dificuldade nenhuma. A bexiga, gente, se ela começar a murchar quando tiver o trabalho aqui mole, é porque a bexiga está furada. Já aconteceu isso comigo e eu sei que acontece com vários de vocês, porque eu vejo nos comentários, ok? E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha que coisa linda ficou esse balão, gente. Como eu falei para vocês, aqui dentro você pode colocar o tecido estampado, combinando com a parte de fora, não tem problema nenhum. Vou colocar o meu chocolate aqui. E é uma lembrancinha super legal e útil. Você pode fazer até de lembrancinha de aniversário, não somente Páscoa, né? Eu estou fazendo de Páscoa, porque está chegando a Páscoa aí, mas você pode fazer para aniversário também. Olha esse outro aqui que eu fiz na cor cru. Que lindo que ficou. Você pode fazer uma cor neutra e mudar só a cor do laço de fora. E eu achei o máximo, que a pessoa que ganhar esse presente ainda vai ter uma decoração no seu quarto, na sua casa. Uma coisa muito linda para se presentear. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu like, o seu comentário. Não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.